Na-na-na Yeah-yeah-yeah Patini Beats Yeah Tchau Na-na-na Acorda-me Dá um beijo e troste para sentir Manera que vou efecata existindo O dentro do ritoz que o homem ainda Por isso já lembrau Que era enha destino comprau Por isso me pafica Te ajuda a cuidar Dei boi a minha equipe Nunca vou assumir-me Que vou crer-me com o semestre Babu aceita Que chamadas de coração Babu assumir-me Que vou crer na bofira Que pa' não fica ali só Te beija com carinho Te assinal de abudão O corpo sabido Deu tentar existir É mais forte que bom Labu coração Teu erro Só me que sabe compor Cus é que se espera Menina, menina Babu Por isso já lembra E se espera Para quando o que for Não for desenhar O papo E a fofa Babu Eu soube Me Que vou crer-me com o semestre Babu Aceita Que chamadas de coração Babu Eu soube Me Que vou crer-me com o fim Para não ficar ali só Te beija com carinho Deus tenta quebrar Não é paixão Não, não Que está quebrada Mamãe, que resiste Quem crê? Sou bom Sou bom Amor e a paixão É forte demais Que está era para negar É o tempo mais forte De meu coração Babu Me Que vou crer-me com o semestre Babu Aceita Que chamadas de coração Babu Eu soube Me Me Que vou crer-me com o fim Que para não ficar ali só Também Eu 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 Obrigado.